Fala pessoal, beleza? Vai com o chiado mesmo, mas acho que dá para entender, é só falar, gritar aqui um pouquinho. É o seguinte, a gente está fazendo, revisando aquele Maverick que vai embora e um dos itens era luz de placa. O carro não tem, nunca teve. Aí eu percebi porque nunca teve, porque uma usadinha, assim meio enferrujada, às vezes até trincada, o pessoal está pedindo R$300, R$260, achei nova importada por R$650, então é inviável, certo? Aí o que eu fiz? Eu fui atrás de uma para poder adaptar. Aí achei essa daqui, deixa eu ver se a etiqueta está aqui, papelão nós usamos até para modelar ali o suporte, está vendo? É a luz de placa, da Opala, do Opala, da Caravan, Comodoro, Diplomatas, está vendo? Lanterna de placa. E, pô, bem diferente o preço, certo? Então nós pegamos, só não pode contar para o Maverick que a lanterna da placa é de Opala, senão vai dar rejeição. Mas é o seguinte, ó, pegamos, aí foi feito o moldezinho do suporte, o próprio papelão da embalagem, é o que eu falo, né? O dia que acabar o papelão tem que fechar HotRotShop, aí foi feito de inox, ó. Rebitou a orelhinha na placa, na luz de placa ali que eu comprei, aí colocou lá, marcou os furinhos, está vendo? E agora é só chegar lá no para-choque e colocar parafuso de inox, que você já está aqui com porca, parloque, tudo inox, está lá e está feita a luz de placa. Ela vai assim ali no para-choque. Beleza? É isso aí, ó. E é nova, né? É zero. Se alguém tiver alguma outra ideia, já usou alguma outra que dê menos trabalho, dá um toque pra gente. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí